Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Voltamos hoje com a videoaula desta peça, inspirada aí na famosa bolsa Prada, que tem feito bastante sucesso, né? Tenho visto bastante videoaula aí no YouTube, e eu não podia ficar de fora de trazer a minha, né? Na minha versão, mas não deixa ali de tá inspirada no modelo. Bom, pessoal, me pediram bastante pra que eu fizesse a peça, né? Pra que eu reproduzisse, né? Aqui, da minha forma. Porém, como eu disse lá no nosso canal de vlog hoje de manhã, eu postei pra vocês, né? Dando mais dicas. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de conhecer também o nosso segundo canal, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Então, lá eu tava até comentando, né? Seria injusto fazer a peça exatamente iguais a muitas videoaulas que já tem aí no YouTube. Então, eu resolvi dar o meu jeitinho, fazer aí, colocar um pouco, um pouco da minha cara, né? E aqui, eu utilizei essa margarida linda. Inclusive, nós temos jogos de tapete com esse mesmo detalhe. Vou deixar aqui pra vocês verem. E prometo que logo, logo teremos jogo de banheiro também, tá? Aproveitando aqui o embalo, eu vou estar fazendo, né? O jogo de banheiro também. Bom, pessoal, a nossa bolsa, o que ela tem de diferente aqui, são as aplicações. Aqui no centro, eu não trabalhei aquele triângulo invertido, tá? E eu deixei assim, com essa aplicação ficando bem linda. Uma das coisas que eu mudei também, foi a quantidade de carreiras. Fiz um pouquinho menos. E o acabamento. Todo esse acabamento dela, eu trabalhei com pontos baixos. Em seguida, né? Já adicionando o ponto picô. Dando toda essa estrutura na bolsa. Aqui, a parte do fundo. Olha como que ficou bem certinho. E esses pontos, ele ajudou a bolsa a ficar bem estruturada, gente. Aqui na alça também, eu adicionei o acabamento com o ponto picô. E eu gostei muito aqui do resultado, né? Que aí, ficou uma peça um pouquinho diferenciada. Lembrando, gente, que vocês também podem usar outro tipo de aplicação. Não precisa ser necessariamente essa. Aqui, a margarida, eu gosto dela pelo seguinte, ó. Ela fica rentinha a peça, a aplicação, tá vendo? Ela não fica alta. Então, assim, não corre o risco de ficar enroscando, né? Se fosse uma flor mais alta, enroscaria. Vou estar passando aqui a medida pra vocês. A nossa bolsa de comprimento, no caso que seria a altura, ela ficou 35 cm. E de largura, aqui assim, ela ficou 30 cm, ok? Então, você pode estar aí, ó, adaptando o tamanho que você quiser. Se você quiser ela mais larga, você vai continuar com mais correntinhas. Se você quiser mais alta, você vai adicionar mais carreiras ao trabalhar da sua peça. Aqui, eu adicionei a minha etiqueta com as instruções de lavagem. E também tem a minha outra etiqueta de couro, que é essa daqui, que tem o meu nome, que é da Art Laser. Tem todos os links aqui no canal, caso vocês querem adquirir também, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o lado do avesso. Aqui, eu não coloquei aplicação, mas caso você queira colocar, você também pode, porque aí fica os dois lados, vai ficar muito lindo. Aqui, a parte da alça, ó, tá aplicadinha bem certinha. E aí, eu resolvi trazer pra vocês. Vamos lá, então, pra nossa listinha de materiais. Pra confeccionar a nossa bolsa, eu utilizei o Barroco Maxcolor Fio 6 da Círculo. Ele tem 452 metros, 400 gramas. E é a cor 7684, a cor porcelana. Eu achei que essa cor ficou muito linda. É uma cor neutra, né? Combina aí. Você pode fazer várias combinações também, amarelo, em vermelho, ficaria muito lindo. Pra trabalhar o Barroco Maxcolor, eu vou utilizar a agulha 3,5 da Círculo. Vamos precisar de tesoura para remate. Aqui na minha margarida, eu utilizei a pérola framboesa. Muito linda, mas você também pode utilizar a tradicional, tá? E para fazer toda essa aplicação, eu utilizei o bastão de cola quente, tá? É bem mais prático, mas se você ainda estiver insegura e quiser costurar, você também pode. Eu confesso que a cola quente salvou minha vida, hein, gente? É muito prático. Os materiais, gente, vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Lembrando que a cartela de cores do Barroco Maxcolor é imensa. Tem várias cores lindas, eu vou estar fazendo várias de outras cores pra mim. Você também pode estar confeccionando com fio 4, se você quiser uma peça mais leve, tá? O tamanho é como eu disse, você pode aumentar a quantidade que quiser, não vai atrapalhar em nada o acabamento da sua bolsa, correto? A margarida e os raminhos nós já temos no nosso canal do YouTube. Vai estar linkado aqui no campo de informação, vai estar vídeo da margarida e vídeo dos raminhos pra você poder estar fazendo, tá? Como já tem, eu não quis repetir o vídeo novamente. E agora, a gente vai dar sequência à nossa bolsa. Eu espero que vocês gostem, bora lá pra nossa aula. Bom, pessoal, vamos iniciar, então, a nossa bolsa fazendo o nozinho tradicional. E vamos seguir uma sequência de 55 correntinhas, tá? Então, você vai trabalhando. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ok, trabalhada aqui as 55 correntinhas, você vai ignorar o fio que está na agulha e vai contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na correntinha de número sete, você vai entrar e vai fazer um pontinho alto. Ficando desta forma aqui. Uma corrente de separação, pula um ponto de base, vai no próximo, um ponto alto. Uma corrente de separação, pula um ponto de base e vai no próximo. Vamos trabalhar uma sequência de bloquinhos, pulando sempre um ponto de base e fazendo sempre uma correntinha de separação. Trabalhei aqui os meus bloquinhos, eu fiquei no total de 25 bloquinhos com espaço e fiz aqui o final com um ponto alto, tá? Bom, pessoal, aqui eu tenho aproximadamente 30 centímetros, caso você queira sua bolsa um pouco maior, você pode fazer mais quantidade de correntes e acrescentar mais bloquinhos. Isso não implica na execução da sua bolsa, vai dar certo também, tá? Para subir, nós vamos fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos virar aqui a peça e vamos voltar trabalhando ponto alto sobre ponto alto e sempre colocando uma correntinha de separação. Aqui no início eu fiz quatro correntinhas, que são duas para dar altura, três para dar altura, perdão, e a quarta é o intervalo da correntinha, igual aqui no ponto alto, tá? E vamos seguir dessa forma até o final da carreira, fazendo ponto alto sobre ponto alto e uma correntinha de separação, formando aqui, então, essa telinha. Chegando aqui no finalzinho, eu dou uma laçada, fiz a última correntinha. Vou pular um ponto de base, entro no próximo e faço meu último ponto alto, certo? Ficando dessa forma, vamos subir quatro correntinhas novamente, viramos a peça e vamos dar sequência, fazendo essa repetição. Aqui no comprimento, né, na altura da bolsa, eu vou ficar mais ou menos uns 35 centímetros, tá? Caso você queira mais alta, você vai poder acrescentar a quantidade de carreira que você quiser. Aqui é só repetição, tá? Eu vou fazer no total de 25 carreiras, e eu vou precisar de duas peças iguais a essas, que é a frente e a parte de trás da minha bolsa, tá? Olha, vai ficando assim, dessa forma, e eu vou subir trabalhando os bloquinhos até eu ter um total de 25 carreiras. Quer maior? Continua fazendo as carreirinhas, ok? Nós vamos fazer duas bases igual a essa, tá? Que como eu disse pra vocês, é frente e verso, e depois a gente vai fazer a união. Prontinho, pessoal, aqui eu tenho a minha base, subi 25 carreiras, tá? Ela tem 25 carreiras na altura, e também tem 25 bloquinhos aqui, né, no início aqui da largura, tá bom? Então, eu vou estar medindo aqui com vocês, ó, sem, né, ter a emenda tudo. Aqui eu tenho no total, na altura, 35. Agora, na largura de assim, eu tenho 28 centímetros, tá? Então, quando eu for fazer ali a emenda, que eu vou usar o acabamento, ela vai até chegar a 30 centímetros de largura. Por isso, você pode fazer na medida e o tamanho que você quiser. Nós vamos utilizar duas bases, aqui eu tenho a primeira e a segunda, e elas vão ficar assim, ó, frente a frente, uma com a outra, tá? Bem fácil essa telinha, né, e vai ficar uma belezinha. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar a lateral da bolsa. A lateral, ela vem aqui do lado, e também passa, né, toda essa volta aqui no fundo da bolsa. Ela é feita separada, e aí, a gente vai unir depois essas duas partes, tá? Então, a gente reserva essas duas bases, e vamos trabalhar a lateral. A lateral, ela é trabalhada no comprimento das três partes da bolsa. Dessa lateral, do fundo, e dessa lateral que sobe, apenas a parte de cima fica aberta. Trabalhei aqui nove correntinhas, eu vou dar uma laçada e vou pular quatro correntes. Uma, duas, três, quatro, na de número cinco. Faço meu primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto, e agora o quinto, que é aqui na primeira correntinha. Contando com essas correntinhas aqui que fizemos para virar, ficamos no total de seis pontos, correto? Vamos subir três correntes, virar o trabalho, e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Pontinho sobre pontinho, bem fácil de fazer, e quando chega aqui, ó, nós temos o último ponto alto, e agora temos as correntes. Você dá uma laçada, entra, ó, nessa última correntinha aqui em cima, ó, passa dentro dela e faz um ponto alto. Ficamos com seis pontos de base. Subimos três correntes, viramos, e voltamos trabalhando essa mesma sequência, tá? Ponto sobre ponto. E sempre fazendo aqui o ponto alto dessas três últimas correntinhas, não pode esquecer. Entra aqui, ó, você vai passar bem no meio do ponto, ó. E sobe com o último ponto alto, e vai fazendo as três correntes, virou, e faz essa repetição. Bom, pessoal, aqui nós vamos fazer os três lados da bolsa, né? Sem contar a parte de cima que vai ficar aberta. Então, pela lógica, é o seguinte, nós fizemos 25 bloquinhos na largura e 25 carreiras para subir. Deixa eu reservar aqui, para eu mostrar pra vocês, ó. Aqui nós temos, né, na altura, 25 carreiras. Então, aqui nessa alça, você vai trabalhar 25 carreiras para descer, que a gente vai emendar ela aqui, e ela vai descer, 25. Quando ela chega aqui no final, vai bater certinho 25. Aí, você vai repetir mais 25 carreiras, que é essa largura aqui de baixo da bolsa, certo? Aí, depois que você fez as 25 dessa lateral de baixo, você vai fazer mais 25, que é pra fazer a emenda desse lado. Vanessa, eu vou ter que fazer 25, arrematar o fio e começar de novo? Não, vai ser uma só, tá? Uma peça só, comprida. Então, se é 25 cada lado, né, que são três lados, você vai fazer 75 carreiras, tá? Porque aí, ela se divide 25 para cada um dos três lados. Belezinha? Eu vou confeccionar o meu, e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, olha só, trabalhei aqui, ó, toda essa lateral que vai em volta da nossa bolsa, tá? E fui subindo, ó, carreirinha, carreirinha, até eu chegar aqui no total de 25. Fiz 25, eu sei que é um lado da minha bolsa, marquei aqui com o marcador, trabalhei mais 25, e marquei aqui novamente, que eu sei que é a parte de baixo, e esses outros 25, que é a outra lateral, tá? Aqui, você pode cortar o fio e arrematar, eu já arrematei, ó, tá escondidinho aqui, colado, porque a nossa bolsa vai ser essa parte, né, você vai trabalhar com pontos baixos, então, não tem necessidade de reservar o fio. Aqui, ó, deixa eu abrir pra vocês, tentar mostrar, aqui nessa parte, ó, então, ó, ela vai ficar assim, ó, vai vir aqui embaixo, onde tem esses 25 pontos, carreiras, e depois aqui nessa lateral, aonde vem mais esses 25 aqui, tá bom? Feito isso, agora, a gente vai entrar com a união, tá? A parte da alça, a gente vem depois, então, aqui você deixa, né, posiciona certinho aqui a sua alça, vamos pegar o nosso fio, faz o nozinho tradicional, e nós vamos fazer a emenda dessas duas bases. Então, você vai colocar certinho aqui em cima, esse arremate a gente faz depois, não tem problema. Mas aqui, ó, temos esse primeiro pontinho alto, primeiro não, o último, né, você entra nele, e aqui, na nossa peça, tem três correntinhas, você entra também, tá? E aqui, a gente vai buscar essa laçada, e vamos trazê-la. E vamos fazer um baixíssimo, só para prender o fio, esse arremate a gente faz depois, tá? Então, para cada carreira dessa, você vai entrar aqui, ó, no bloquinho, e aqui, no intervalo desse ponto alto, ó. Entra também, saindo aqui atrás, você vai fazer um ponto alto. E para eu pular para o próximo bloquinho, e para a próxima carreira aqui dessa base, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, e o ponto picô. Venho no próximo intervalo, pegando aqui, ó, a segunda carreira também, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e faço o ponto picô. Aqui, eu já estou fazendo o acabamento, e a emenda ao mesmo tempo. Próxima carreira, que é a terceira carreira desse lado, eu entro na terceira aqui da base também. Um pontinho baixo, três correntinhas, e faço o ponto picô. E dessa forma, gente, para cada carreirinha, você vai adicionando um ponto baixo, tá? Você pode colocar dois pontos baixos? Também pode, tá? Mas eu acho que um só deixa bem firminho essa parte aqui, tá bom? E você também pode fazer sem o ponto picô. Eu só adicionei aqui pra dar um diferencial, eu gosto muito desse ponto pra acabamento. Mas se você quiser fazer só pontos baixos, você pode adicionar dois pontos baixos para cada intervalo e seguir até o final da carreira. Eu vou fazer toda essa minha lateral, olha como que tá ficando, ó. Tá bem presa, certo? E a gente vai descer assim, toda essa lateral aqui. Prontinho, pessoal, desci, trabalhei toda a minha emenda, olha, essa lateral. Olha como que fica bem certinho, tá? E agora, nós temos o fundo da bolsa. Tá vendo que aqui, ó, no finalzinho, eu me deparei certinho aonde tá o meu marcador. Essa emenda, eu vou deixar ela pra cá, depois eu refaço o acabamento, né? E aqui, eu vou fazer, ó, um ponto baixo, tá? E aqui, eu vou fazer três correntinhas para o picô, que nós vamos virar, tá bom? E nesse mesmo intervalo, você vai entrar com ponto baixo. Porém, você tem que observar bem aqui, ó, pra você vir pro próximo intervalo e não entrar no mesmo que você já trabalhou, tá? Vou até tirar esse marcador pra facilitar vocês verem, ó. Eu vou entrar no mesmo intervalo, porém, é nessa lateral, ó. Entro aqui e venho aqui na próxima carreira da base também. Puxo e faço um ponto baixo. E agora, eu venho trabalhar essa lateral. Eu fiz um ponto baixo, vou fazer as três correntes, o pontinho picô, próximo intervalo, mesma coisa, próxima carreira aqui na base. Um ponto baixo. Próximo intervalo, observa aqui atrás também, que é a próxima carreira. Aqui, você tem que ficar bem atento pra você não fazer o ponto baixo na mesma carreira que você já fez na parte da faixa. E prestar atenção também pra você não pular espaço demais, tá? Sempre fazendo certinho. Cada bloquinho desse é equivalente a uma carreira da sua faixa. Vem no próximo, ó. Eu trabalhei um ponto baixo aqui, então, eu venho para a próxima. E vai fazendo essa sequência aqui nessa parte também. Ok, pessoal? Já trabalhei aqui a parte de baixo, olha como que ficou a união, tá? Aqui essa lateral também, ó. A união tá aqui. Tentar virar pra vocês terem uma ideia, ó. Fica dessa forma aqui a lateral da nossa bolsa, tá? Agora, a gente vai fazer aqui desse lado, completando, né, toda a lateral da nossa bolsa. Que agora, nós temos aqui, ó, a carreira de número 25. Que inicia essa lateral. Então, para terminar aqui, eu fiz as três correntinhas. E faço o picô dessa lateral de baixo. Agora, eu tenho essa lateral. Então, no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. E pegar a próxima carreira aqui, ó, após o marcador. Ok? E aí, eu volto fazendo a repetição. Vocês fazendo assim, você não vai pular nenhuma correntinha. E no correntinha que eu digo carreira, né? E no final da sua peça, vai dar a mesma quantidade para as três laterais, tá? Então, nós vamos seguir dessa forma até o finalzinho aqui. Prontinho. Trabalhei aqui toda essa carreira e termino com um ponto baixo. Aqui, gente, você vai travar o fio e vai cortar pra gente fazer a outra emenda da base. Então, ó, observe que terminou certinho, ó, carreira com carreira, tá? Tá bem certinho. Agora, você vira assim, ó, tá vendo? E você vai pegar a sua segunda base, coloca ela certinho, cuidado pra não ficar de ponta cabeça. E vira assim, ó. E agora, nós vamos fazer esta união desse lado. Pessoal, tem gente que não gosta de fazer emenda, né? Mas, essa união, gente, é muito gostosinho de fazer. Eu gostei bastante e eu notei também que é super rápido. Então, a gente vai fazer aqui desse lado o mesmo processo que fizemos do outro pra iniciar. Entra no ponto alto e entra aqui, ó, na terceira correntinha da faixa. Busca o fio e trava com baixíssimo. Deixa essas duas pontas, depois a gente faz o acabamento. Entra aqui, ó, carreira com carreira. Um ponto baixo e vai trabalhar novamente as três correntinhas para iniciar o ponto picô. Segunda carreira, pegando a base e a faixinha aqui do lado, tá? A gente vai repetir o que a gente veio fazendo até agora, com aquela base, nesta segunda base aqui. Deixa eu travar aqui. A gente vai fazendo, ó, a união, tá? Dessa faixa, igual a gente fez aqui na primeira, a gente vai fazer nessa daqui, tá? Procure fazer da forma que eu tô fazendo, a tela de frente pra você. E não a faixa de frente pra você, tá? Porque os picôzinhos, ele tem um lado, né, o direito e o avesso. Se você começar de outra forma, ele pode ficar do avesso. E ele, gente, o picô, ele ajuda até essa lateral ficar mais reta, tá vendo, ó? Bem mais reta, tá? Então, pessoal, vamos unir toda essa lateral e eu retorno com vocês aqui em cima, porque aí a gente vai fazer o acabamento da parte de cima. Ok, pessoal, trabalhei aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó, a lateral da bolsa, ela tá dobrada, mas ela aberta fica assim, tá? Olha só, você vai precisar dar uma ajeitada nela, porque aqui é telinha. A telinha encolhe um pouquinho, tá? Mas você vai ajustar aqui a parte do fundo, olha só, e tá dobradinha assim, tá? Como se fosse um pacotinho mesmo, ó, uma bolsinha, tá bom? E lógico, depois a gente vai colocar as coisas aqui dentro, né, ela vai ceder, né, abrindo, olha só. Então, pessoal, aqui as laterais da nossa bolsa já está feita, né, o acabamento das laterais. Agora, nós vamos trabalhar essa parte de cima, seguindo o mesmo esquema. Então, eu não arrematei o fio e vou fazer aqui junto com vocês. Vamos lá, então, gente. Fiz aqui o meu último ponto baixo, trabalhei aqui, ó, o picô e o último pontinho baixo. Agora, eu vou trabalhar toda essa volta. A alça é por último, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o último ponto baixo aqui, eu já vou trabalhar um ponto picô. Faço as três correntes, venho no ponto baixo e prendo. Agora, eu venho pra essa lateral, não vai emendar as duas partes, hein, gente? Vem aqui dentro desse mesmo intervalo, faz o ponto baixo. Três correntinhas, ponto picô. Desse intervalo, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto picô. Aqui, eu vou tentar caminhar dessa forma até o final. Se eu perceber que ensaiou, eu vou trocar. Ao invés de eu fazer um ponto baixo e o picô, eu faço dois pontos baixos e um picô, tá? Pra regular, ó, dessa forma aqui, ó. Um ponto, venho no próximo intervalo o segundo ponto e aí eu faço picô. Mas só se essa forma primeira aqui, que eu expliquei pra vocês, ensaiar a peça, tá? Caso contrário, eu vou seguir adiante. Deixa eu voltar. E vou seguindo aqui da mesma forma. Olha, gente, trabalhei aqui, eu não senti que repuxou não, tá? Ficou de boa. Mas caso você sinta que repuxou não, que ensaiou a de vocês, vocês podem fazer dois pontos baixos e depois vir com ponto picô. Agora, chegamos aqui na lateral da união da bolsa. Você vai fazer o seguinte, ó, terminamos com um ponto baixo. Vai fazer o picôzinho. Normal. E vai pular, tá vendo esses dois pontos abraçados por um ponto baixo? Pula ele e vem aqui, ó, nesse primeiro ponto alto que tá livre, ó. Entra aqui e faz um ponto baixo. E aqui, ó, tô escondendo esse fio também. Olha aí, três correntinhas. Tá? Pula dois pontos de base e vem nesse terceiro um ponto baixo. Três correntinhas. Ponto picô. Já vou deixar esse fio pra cá, que depois é só cortar. E pulo novamente essa emenda igual eu pulei a daqui, ó, tá vendo? E vou vir direto para esse intervalo. Já entro com um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Tá vendo? Bem assim. Tá um pouquinho, é, um nozinho aqui, que é do arremate, que eu vou repuxar ele e aí vai alinhar tudo, tá? Feito isso, você já vai vir para a próxima lateral. Três correntes, ponto picô. Vira a peça. E agora, você vai trabalhar essa lateral aqui, para cada intervalinho, um ponto baixo, ponto picô. E aproveita e esconder o fio do arremate, tá? Só não pode esquecer que tem ele pra arrematar. Eu sempre gosto de colocar um pinguinho de cola pra não soltar. E antes, esconder por alguns pontos, né? Então, pessoal, a gente vai concluir essa parte superior da bolsa, tá? Pra gente vir com as alças depois. Chegando aqui no finalzinho dessa lateral, eu vou fazer junto com vocês também, ó. Ponto baixo, vamos fazer o ponto picô. Pula essa emenda, vem aqui, ó, no próximo ponto baixo. Já vou aproveitar, trabalhar sobre esses arremates. Três correntinhas, faz o ponto picô, e aí você pula dois de base e vem no próximo. Três correntinhas, e o ponto picô, e pula a emenda, tá? Aqui eu tenho esses fios que eu vou puxar ele pra trás, e pra eu arrematar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Tira o fio lá, e vem aqui, ó, primeiro picôzinho dessa lateral. Eu passo nas duas alcinhas, trago essa laçada para trás, ó, ajusta, traz ela aqui para trás, alonga um pouquinho o fio, e aí a gente pode cortar pra fazer o arremate. Não corta muito curto, tá? E puxa aqui. Esse fio, ele vai ser escondido tudo, né? Mas antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a parte de cima, como que ficou, tá? Olha, dessa forma, aqui, ó, as laterais, trabalhei aqui com picôzinho também, dos dois lados, tá? Ficando dessa forma aqui. Agora, pessoal, a gente vai entrar com a alça, tá? E a alça, ela vai ser bem simples, eu vou fazer aqui com vocês, pra vocês poderem fazer aí também. Vamos pegar o mesmo fiozinho, e vai fazer um nozinho tradicional. Aqui, gente, você pode deixar um fio longo, tá? E fazer um nozinho, nós vamos utilizar essa ponta para pregar, né? Para pregar a alça na nossa bolsa. Aí, você deixa aqui um tanto bom, ó, que vai passar na agulha de tapeceiro. Nós vamos trabalhar sete correntinhas, dá uma laçada, vai contar um, dois, três, quatro. Na de número cinco, entra, faz um pontinho alto. Na segunda, e na última correntinha. Você vai observar aqui, ó, que nós ficamos com três pontos altos, e as correntinhas para subir, correto? Nós vamos ter sempre quatro pontos de base em cada carreira. Uma, duas, três correntinhas, vira, vem no próximo ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto alto, e o último ponto alto, sempre aqui, ó, na última correntinha. Não pode esquecer, senão fica torto. Ficando assim, no total de quatro pontos, contando com as correntinhas para subir. Uma, duas, três, virou, e os três pontos altos restantes. Essa alça, ela é bem prática, é bem parecida com a das laterais da bolsa, né? Só que a diferença é que nós vamos adicionar um acabamento em volta dela, tá? Então, aqui você vai trabalhar no total de trinta e duas carreiras de pontos altos. Um exemplo, se você quiser sua alça mais grossa, você pode acrescentar mais correntinhas e fazer mais, tá? Eu aqui, necessariamente, pra mim, quatro pontinhos tá ótimo, por causa do acabamento que vem em volta dela, senão ela vai ficar muito grossa. Então, vamos lá fazer as trinta e duas carreirinhas. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui no total de trinta e duas carreiras, tá? Caso você queira a sua alça maior, você pode confeccionar mais carreirinhas. Feito isso, eu faço só uma corrente, agora eu vou trabalhar o acabamento da minha alça. Entro aqui nesse intervalo, faço um ponto baixo, três correntes, o ponto picô. Próxima carreira, abro aqui o ponto, coloco um ponto baixo, três correntes, ponto picô. E assim por diante, até nós chegarmos ali no finalzinho dessa lateral, tá? Esse aqui é mais um reforço para a nossa alça, e para combinar com toda a volta da bolsa, né? Eu coloquei aqui também essa carreirinha de ponto picô. Então, vamos lá. Ok, trabalhei toda a lateral, e chegando aqui no finalzinho, nós vamos fazer apenas pontos baixos, ó. Fiz o último dessa lateral, venho aqui na alcinha da corrente, coloco mais um, em cima desse ponto alto do segundo, aqui, ó, do primeiro aqui que tá entrando, e aqui a lateral. Faço um pra lateral, e já vou esconder esse fio. Então, a partir daqui, eu já começo o ponto picô dessa outra lateral, tá? Aqui nessa parte onde a gente deixou somente pontos baixos, a gente vai utilizar para costurar na nossa bolsa, tá? Ficando assim, ó, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Nós vamos ignorar esses pontos baixos da lateral, e vamos fazer a união nesses quatro aqui, belezinha? Enquanto isso, então, vamos concluir essa segunda lateral, e lá na ponta, eu volto com vocês. Chegamos aqui no final, fiz o último ponto baixo, venho na correntinha, faço um, no próximo ponto alto, no seguinte, e aqui no último, tá? E aqui, gente, eu vou cortar esse fio grande, que eu vou precisar dele para alinhavar, aqui tem esse ponto baixo da lateral, eu entro com a agulha, opa. Puxo essa laçada, só pra ficar um arremate certinho, ajusto, e passo o fio aqui por de trás. Aqui, gente, eu até esqueci desse fio, e caminhei, ó, caminhei por cima deles, mas eu vou puxar aqui, ó, pra ele ficar aqui na pontinha, tá? Então, nós vamos precisar de duas alças como essa, porém, deixe o fio do início e o fio do final, tá? Pra gente fazer, pregar na nossa bolsa, correto? Duas alcinhas dessas de trinta e duas carreirinhas, trabalhando com quatro pontos altos. Prontinho, pessoal, já tem as minhas duas alças completinhas, agora a gente vai estar colocando na nossa bolsa, tá? Eu vou pedir pra que vocês tenham uma agulha de tapeceiro, tá? Pra gente poder fazer esta pregação. Ok, pessoal, bolsa posicionada, nós vamos utilizar dois marcadores. Aqui nós temos, ó, esse último bloquinho, então, você vai contar um, dois, três, quatro, aqui é o de número cinco. Você coloca aqui assim, ó, pode ser embaixo, só pra poder marcar e deixe que ele não te atrapalhe, tá? Então, a gente fez um, dois, três, quatro, prendeu no cinco. Um, dois, três, quatro, prende no quinto espacinho, ok? Só pra não te atrapalhar e você ter uma noção. Nós vamos, então, agora, com a agulha de tapeceiro, você vai pegar aqui o fio. Naquele fiozinho que eu pedi pra vocês deixarem, você vai passar a agulha de tapeceiro, tá? E a alça, ela tem que ficar assim, ó, o lado direito, tá, gente? Senão, ela vai ficar ao contrário. E nós vamos prender pelo lado de dentro da bolsa, dessa forma aqui. Tá vendo essa penúltima carreira aqui, ó? Nós vamos começar a união aqui, tá? E não aqui em cima, porque se a gente pega aqui em cima, repuxa. Então, a gente faz na penúltima pra dar certinho. Vamos virar aqui a nossa peça assim, ó. Marcando bem essa penúltima base de ponto alto. Aqui, eu sei que eu tenho o grupinho de número cinco. Eu vou vir aqui, ó, aonde tá esse ponto alto, ó. Entro com a agulha, saindo lá da minha base. Passo aqui, ó, pegando as duas alças desse ponto baixo, tá vendo? Agora, aqui, eu tenho essas duas alcinhas, ó, que é da correntinha da minha bolsa, aqui da base. Venho no próximo também, ó, e vou costurando. Aqui, eu tenho do ponto alto, se eu entrar com a agulha, eu consigo pegar as duas laçadinhas também. Agora, aqui, ó, da correntinha, eu venho aqui na base. E agora, eu tenho esse ponto alto, eu entro bem no meio, pegando as duas laçadinhas da base, e venho nesse último ponto baixo. Penúltimo, né? E aqui, eu vou reforçar pra que a minha bolsa fique bem presa. Fiz isso, ó. Eu vou pegar essa mesma agulha e vou transpassar por dentro de alguns pontos. Fica um pouquinho apertado. Passei. Aqui, eu já vou arrematar o fio, tá? Vou cortar o excesso, vou deixar só a pontinha. Se você quiser reforçar mais, você pode. Aqui, tá vendo que ficou dobrado? Vou tirar aqui esse marcador. Pra ir usar no outro lado. Aqui, ó, essa parte, ela vai ficar assim. A mesma cola quente que eu vou utilizar pra colocar a minha margarida, eu vou colar aqui. Aí, Vanessa, não quero colar, eu quero costurar, eu posso? Pode sim, depois é só você vir alinhavando a base na alça, tá? Dessa forma, sim. Aqui embaixo, ela presa aqui embaixo, ela tem mais estrutura. Se a gente prende bem aqui nessa pontinha, ela estica, tá bom? E agora, aqui, ainda com a pecinha do lado avesso, e vou fazer o mesmo esquema. Passo na agulha, deixo ela viradinha correta. Aqui, eu tenho o quadradinho, né, a marcação, dobro, e vou trabalhar. Dessa vez, eu vou sair daqui pra cá. Então, você tem que olhar certinho, ó, ponto alto, tem que ter três pontos altos e dois intervalos, pra não dar erro, tá? Entra aqui, e sai aqui, ó, no segundo ponto baixo. Ou pode ser aqui no primeiro, você que vai ajustar. E aperta. Aí, vem aqui, ó, alcinha da correntinha, alcinha do ponto baixo. Alcinha do ponto alto, alcinha do ponto baixo. Alcinha da correntinha, alcinha do ponto baixo. E aqui, o último ponto alto, você entra no ponto baixo. Reforça, igual como se estivesse costurando uma roupa, opa, por aqui. Aperta, e agora, a gente vai arrematar, né? E agora, a gente vai esconder um pouquinho desse fio aqui. E corta o excesso. Vou tirar aqui um pedacinho. E a alça fica dessa forma. Agora aqui, ó, depois, não agora, mas depois eu vou vim colando com a cola quente. E ela fica assim, tá? Agora, eu vou fazer isso aqui desse lado com a minha segunda alça. Posiciono ela aqui. Vou marcar com o marcador também, pra ficar bem certinho. Então, eu vou pregar a minha, igual eu expliquei pra vocês, e já venho mostrar. Prontinho, pessoal. Já coloquei aqui as duas alças. Olha, preguei as duas. Ainda está com os arremates. Também coloquei aqui a minha etiqueta. Tá vendo? Coloquei bem certinho. Mas, não arrematei ainda. Antes de eu fazer todo o arremate, eu vou estar aplicando esta margarida aqui. Você tanto pode colocar desse lado, quanto do outro, tá? O lado é opcional. Eu ainda não decidi. Estou aqui aquecendo o meu bastão. Deixei já ligado na força pra ele esquentando. E eu vou fazer a aplicação junto com vocês. Essa margarida, gente, é opcional. Você pode deixar sem, ou você pode adicionar outra flor, tá? Que vai ficar muito bonito. Enquanto a nossa pistola ali vai esquentando, nós vamos pegar um plástico. E vou abrir aqui. Você vai escolher o lado que você quer. Eu acho que você desse lado aqui mesmo, que eu vou colocar a minha flor. Forra a bolsa pelo lado de dentro, com esse plástico, pra não transpassar a outra lateral. Porque aqui, ó, é bem uma telinha, né? E pode ocorrer, sim, da cola transpassar pro lado, para o outro lado da peça. Então, aí, eu vou olhar mais ou menos aonde eu quero. Vou posicionar. E assim que o bastão já estiver quente, vamos ver. Ele tá mais ou menos, não tá tão quente ainda. Eu vou deixar ele esquentar mais um pouquinho. Mas, com esse pouquinho que tá saindo aqui, ó, eu já consigo fazer a marcação da onde eu quero que a minha margarida fica. Aí, eu colo só o miolinho, porque depois fica bem mais fácil pra eu vir colocando o restante. Vai ajeitando as pétalas, tudo certinho pra não ficar torta. E vou esperar esse bastão esquentar mais, gente. Que aí, fica mais fácil, né, o manuseio. Então, agora, pessoal, que a minha cola já deu uma amolecida boa. Eu vou levantar. E vou estar passando aqui, ó, perto do miolinho. E vou posicionando, tá? Aí, eu venho aqui pro outro lado. E vou fazendo a mesma coisa. Até eu colar toda a volta, né, do miolinho. Aqui também. É bem prático. O pessoal que já usa esse método da cola quente vai tirar de letra, né? Eu ainda sou meia novata nessa parte. Como vocês viram, eu fiz o teste faz pouco tempo. Mas eu tô amando, gente. É muito prático. E quando vocês forem colar, não esqueça de posicionar bem essas pétalas, tá? Pra não ficar umas pra cá, outras pra lá. Elas têm que ficarem retinhas. Bem certinha. Uma das dicas que eu dou, inclusive lá no jogo de banheiro. Começa assim, ó. Como se fosse um sinalzinho demais. Depois, você vai fazendo as outras. Então, aí, você vem, ó. Passa na pétala. Bem rápido, tá? Porque senão a cola quente seca. E não vai fixar. Aí, você tenta deixar o mais reto possível, ó. Fazendo assim. Mais retinho possível. Aí, eu fiz nessa. Agora, eu venho nessa daqui pra ela ficar reta. Na mesma posição. Vou passando. Como as pétalas são fininhas, rapidinho a gente passa. Aí, eu venho e posiciono. Deixando ela bem retinha. E agora, eu faço o sinalzinho demais aqui desse lado. Bem prático, né? Só vem acertando. E agora, eu vou fazer aqui desse lado. Bem certinho. Tá bom? Eu vou fazer isso nas demais. Aí, depois, eu venho mostrando pra vocês. Os arremates, pessoal. Vocês vão escondendo os fios por alguns pontos. Corta a pontinha e cola com outra cola. Ou com essa aqui mesmo, tá? Ah, eu já ia me esquecendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte da alça. Aqui na alça, eu vou fazer assim, ó. Corto o excesso do fio. Vou deixar a pontinha ali pra ela ser colada. E aí, eu passo cola quente aqui. Principalmente, aonde tem os pontos picô que vai ficar grudado na alça. Agora, cuidado pra não sair fora, tá? Passou, você vai fazer assim, ó. Sem esticar a alça, tá? Só posiciona aqui, ó. Ela já vai ficar bem certinha, tá bom? E fazer isso nas outras também. Bom, pessoal, assim ficou a nossa bolsa. Esqueci de mostrar pra vocês a aplicação do raminho, né? Mas é que esse raminho eu decidi em última hora. Porque eu ia deixar apenas a margarida. Aí, eu pensei, não, vou colocar o raminho. Bom, gente, ficou assim. Eu fiz todo o acabamento aqui na parte de trás, tá? Pessoal que utilizou cola quente, ó. Aparece um pouquinho, sim, tá bom? Mas, a gente colocando o plástico aqui, ó. Não transfere pra peça no lado de baixo, tá? Para o lado de trás. A minha bolsa, ela ficou 35 cm de altura. Por 30 de largura. Você pode aumentar ou fazer maior, tá? E a alça aqui também, ó. Eu ajustei pra mim. Por isso que é legal quando vocês forem fazer. Sempre está medindo a altura. Porque se quiser maior, pode aumentar também, tá bom? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que se fizerem essa peça, me marquem lá no Instagram. Para que eu possa compartilhar o seu trabalho, né? Lá no meu store. Será muito bem-vinda quem não me segue lá, tá? Também queria fazer um convite pra vocês. Quem não conhece o nosso canal de vlog. O link tá aqui na descrição do vídeo. Bora lá conhecer. Lá eu posto bastante dicas, tá? E um pouco da minha rotina com as encomendas. E falo também sobre preço. Sobre dicas que você pode estar melhorando no trabalho. Eu sempre coloco lá nos vídeos algumas coisinhas diferentes, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande beijo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.